Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, salve aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival E vou, explode, like aí Que vamos buscar hoje um novo bicho Acho que vamos buscar um Rex ou algum bicho forte galera Vamos pegar um Rex Alpha ou um Rex diferente Vamos ver no pântano aqui, geralmente por aqui tem uns Rex verdes Mas obrigado a todo mundo que está acompanhando a série e deixando likes e comentários Valeu mesmo pelo apoio todos os dias galera É nóis Sam Family Opa, estou ouvindo os barulhos, mas deve ser aquele Geralmente aqui tem Um Rex verde, né Quero ver como que Como que estão se comportando aqueles malucos lá Como que eles estão se comportando junto com Vocês estão vendo que eu tomo qualquer sopa que eu tiver no inventário eu tomo galera Vocês estão vendo aí Será que dá pra pegar essa maluca aí, cara? Wild 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 quer dizer que está pra pegar, será? O que é que é a guiazinha? Deixa eu ver Que eu consigo derrubar ela aqui Com bastante dardo E aí que eu consigo Galera Uia, uia Começo a atirar não Ih galera Ela não está nem aí Vou pôr uma rasgada aqui, cara Vamos rasgar daqui, velho Eu não tenho bastante dardos pra Enfrentar ela, não, galera Precisa de mais de 200 super dardos ali Eu não vou enfrentar, não Mas nós sabemos que ela tá aí Nós sabemos que ela tá aí O que é isso aqui, cara? Era o drop que não desceu ainda? Bom, pelo visto não tem, galera Mas vamos que vamos Daqui a pouco a gente acha Eu acho que ainda não Exponaram todos os bichos Olha os malucos aí, cara Tocando o terror, velho A vila aí Não provoquem que eu volto com o Rex Vou destruir todos vocês Acho que precisa de um gigante, velho Uuuuh, galera Motherfucker Motherfucker Tem dois espinos aí Um na água tá afundado Tá dormindo, será que ele tá fazendo? E outro tá ali Vamos lá, vamos lá Tem um rapto ali, cara Ai, ai, ai Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu E agora, galera? Eu posso dar um tiro nesse maluco? Derrubar ele Mas ele rasgou Nossa senhora, ele é muito rápido, cara Vamos tentar, vamos tentar Poder ter vir atrás da gente agora Ele vazou Quer dizer que vai cair Ele vai voltar Vamos esperar ele voltar Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora, galera Vou dar um reload aqui rapidão Ele não voltou Por que que ele não voltou? Tava indo onde, maluco? Ele tava indo onde, galera? Cadê outro? Será que caiu? Pode ser Pode ser que caiu, hein, galera Acho que ele caiu Olha ali, ó Ele desmaiou Desmaiou com tudo, velho Toma o seu remédio Boa Vamos embora Vamos embora, maluco Tá na hora de pegar o Rex O Rex não Mentira Passivo Pra não atacar ninguém Fica calmo Bom Podemos derrubar ele na água Só que o problema É se derrubar ele na água Vai que tá cheio de peranha aí, cara Como que a gente vai fazer isso, galera? Vou puxar ele com a águia Puxar ele com a águia Ok Vem, 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 vem Ui, vai ser difícil tirar ele daqui, cara Tá Freneticamente Freneticamente Vem, cara Tá com medo, velho Deixa pra lá os peixes, cara Vem Não sei se vou pegar ele não, galera Bom, acho que vou deixar pra lá, hein Não vai vir Ó, acho que não tem mais peixe Vem, vem, vem Vem, maluco Vem, maluco Vem Se junto é a família, cara Isso Pode morder, pode morder Estamos aqui Ai, caralho Não quer vir, não Olha Olha Vai ter que tomar aqui Pra tu entender Que a gente te quer na família Aí, aí Aí, galera Aí, galera Meu Deus Vai me matar Quase me matou, cara Destruiu minha armadura, cara Agora tá na hora de cair, velho Posso quase morrer, galera Caralho Caralho, tá muito forte, velho Caiu? Caiu? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, galera? Cadê ele? Sumiu, galera Simplesmente Ah, tá lá Cara, você é forte Eu preciso de você, velho Velho Não está pegando De jeito nenhum Minha águia está tentando me ajudar Está me acompanhando bem Não me empurrar Nossa senhora Águia O que ele está fazendo? Cara Ele não cai, galera Quase não caiu, velho E aí, seu maluco E aí, seu maluco Deixa eu ver as características Vamos tirar ele daqui primeiro Vamos sair daqui primeiro, galera Tá complicada Deixa eu subir Vem Vem, vem, vem Vamos sair daqui Vem Vem, vem, cara Vem Cara O bicho é forte Ele não quis cair De jeito nenhum Vamos lá Glitchou ali Vem Mostrar o caminho certo Pra cá Depois Dá a volta pra cá Simplesmente Vem Consegue? Aí, rapaz Vem cá Vem, 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 cá Deixa eu ver como que é as tuas A tua situação aqui 284 E 56 mil de torpor Por isso que ele não caiu, galera 9 mil de mil e damage Não 400 mil e damage 9 mil de vida Show, maluco Show De bola, galera Temos um bad ass Pino Vamos continuar as nossas aventuras Só vou tentar localizar A posição aqui Pra depois voltar e buscar os dois Ok Ok Aqui Bem no rio Beleza Então vamos lá Volta depois Ó É o seguinte, cara Se alguém incomoda vocês Vocês matam, tá? Vem aqui Vem aqui os dois Vem, se juntem Fiquem aqui Badece e badece Vocês vão arrebentar tudo ali, cara Confiam em vocês Ah, acabou a sopinha, velho Estamos sem escudo Sem armadura, galera Estamos sem Mala fucking armadura Mas tudo bem Aqui é ter que colocar mais speed nela Tá lento ainda Agora sim Agora eu tô sentindo firmeza Cadê os morcegos, hein? Tô com saudade dos morcegos, velho Morceguinho Estamos no lucro já, galera Uns pinos desses aí, velho Nossa senhora Essas tribos aí vão apanhar agora Vou destruir todas elas, galera Deixa eu me preparar Eu vou atacar com todos os bichos Tipo, eu vou levar tudo que eu tiver De bicho forte Rex, spino Eu vou com tudo, velho Mas ninguém vai ficar vivo, cara Bom, lá temos Um dragão O dragão não vai cair, cara Deixa eu cair O dragão não vai cair, cara Se eu tentar ele vai me arrebentar, velho Fica longe dele, fica longe Ih, cara Um rato verde Por enquanto Não vale a pena, né? Porque até levar ele pra casa E tal Tem que levar o bicho grande, velho Tem que levar o bicho grande Dino grande eu apoio Dino pequeno não Aqui é Espino normal Se eu achar uma águia alfa Meu Deus do céu Opa Aqui é meio perigoso, hein, cara Que eles começam a atirar igual louco Ui O dragão tá matando eles, velho Vocês vão apanhar, malucos Eles vão mexendo com Com os bichos errados Cara Eles vão apanhar, velho Coitados Aqui com dor deles Sem defesa Ainda é um dragão Ih Caraca Que dragão é esse, cara? Ah não, velho Eu não vou mexer com ele, não Vai, doendo, hein, cara Não sei nem se ele dá pra domar Esse maluco, hein Tem que estudar o... Eu não vou ficar com frio Eu vou ficar com frio? Não acredito nisso, cara Tô com água Que que é isso, que que é isso, que que é isso, cara Nossa, tem um boss ali, gorila, velho Ó, o lobo lá Dragão, viu De gelo Caracas Caracas, galera Aqui é perigo mesmo King Kong, olha aí, ó King Kong lutando com King Kong Como assim, cara? Como que pode, velho? Eu tenho que colocar de volta Aquele sniper aí, galera OP Ponto 50 Ih, tem um mamute aqui Alpha Nossa, aqui Tá, tá tenso aí, cara Quem vai ganhar? O pequeno ou o grande? Acho que é o grande, né, cara? Prime Alpha Por que que estão brigando? Nunca vi isso, galera Dois gorilhas brigando Não pegou um Rex bom por aqui, não, né? Não é O bom que a gente tá com águia Então a gente não fica com frio A águia é de Eu tenho super gorila lá embaixo Tem um dragão de gelo Complicado aqui Olha lá O dragão, cara Rodolfo Ah, mataram Olha lá Olha lá Olha lá Caraca, hein? Vamos rasgar, vamos rasgar Não é Nossa praia É muita areia Pra nossa águia Eu tô com frio Como? Estou com uns Oito graus De temperatura aqui, velho Bom, galera Até agora Não vi nenhum Rex Poderoso por aqui Sou Rex Standard A gente não quer mais Standard, galera Standard Não queremos mais Mas vocês vão apanhar todos Com esse mamute aí, cara Eu não sei se arrumaram Megapithecus aí, cara Megapithecus Gorila aí Pra poder derrubar de novo, galera Mesmo assim Não temos dardos Suficiente Temos treze dardos Seis mais Dezenove dardos Tá vindo atrás de mim, cara? Não, né, velho Não fiz nada Contra ele Mas, cara Vocês vão apanhar, velho What the fuck Olha a luta, galera O mamute Vai destruir eles, galera Olha lá Chegou mais um Alpha Ali Caraca Alpha contra Alpha Esse gorila Tá ferozinho hoje, galera Tá brigando com todo mundo Olha, se juntaram os Alpha Aí, cara Estão destruindo tudo, velho Mano, tô achando Esquisito Esse Alpha Não tá conseguindo matar Nossa Mas tá lindo O Alpha, hein, cara Os caras Os caras capricham mesmo Tomando um design Dos bichos aí Cara, tem muito gorila, velho Tem muito gorila, galera Tem muito gorila O negão do socorro, cara Dá um soco Tu vai pro saco Se dá um soco Tu vai pro saco Isso é garantido Esse aqui é um Alpha Esse aqui é um Alpha? Será que é um Alpha? Não Bom O que que a gente pode fazer, galera? A gente pode pegar o nosso Quedzon Tentar travar o Gorila Só que eu preciso fazer mais desse Dardo aqui, cara Uns 200 ou 300, sei lá Desses Dardo aí E voltar a pegar O Megaptex O que que é aquilo? Alpha O que? Meu Deus Ah, velho Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Mas mesmo assim, cara Eu vou brigar Eu vou brigar Deixa eu puxar ela Puxa, 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 puxa É bombeiro, vem Vem, 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 vem Não solta Vem, 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 vem Cara, adoro esse mod, galera Adoro esse mod, galera Esse mod muito louco, velho Desce e já mete bala Três Por que que não tá dando Hitmarker Hitmarker, galera Hitmarker Isso aí Isso aí é sacanagem O que você tá fazendo, né Batendo numa águia fraquinha Nada fraquinha Você vai cair, bó Você vai cair, Alpha Ui Não posso errar, não posso errar Não, 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 não Ataca a águia, não me ataca, velho Tô sem armadura, sem nada Vai cair, será, galera? Ui, tô errando Não posso errar, cara Como assim? Oi Tô acertando, cara Por que que ela não tá caindo, velho? Ai, caramba Acabaram os dardos, galera Ferrou Ferrou, cara Tem que vazar Tem que vazar Vamos rasgar, vamos rasgar, vamos rasgar Que triste, velho Que triste A gente pode puxar ela até perto da nossa casa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Lá em casa, a gente pegar os dardos Cadê a torre verde? Torre verde, torre verde, torre verde Vem, 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 vem Ela tá fazendo nada pra nossa águia, galera Tá de boa, ela tá de boa Ela só tá achando que vai conseguir fazer alguma coisa Será que eu tenho os dardos no armário, cara? Se eu puxar ela muito perto da minha base Vai ser complicado, galera Vou tentar vazar Muito rápido Deixar uma distância entre eu e ela, cara Não tá fazendo nada, não Tá machucando bem pouco Mas eu vou pegar essa alfa, cara Essa alfa vai para os dinos, galera Não vamos perder ela Bom, o negócio é o seguinte, galera O negócio é o seguinte, galera Eu lembrei que eu sou admin Eu não tenho ninguém jogando aqui Já puxei 200 dardos aqui Mas eu vou levar ela para baixo Perto da minha base Fica fazendo dardos, perdendo tempo Eu vou perder a águia, cara Eu não quero perder ela, não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou devagar para ela conseguir Bater um pouco Eu quero ficar feliz, sabe? Ah, eu tô batendo Ah, eu tô batendo, ó Eu vou continuar, eu vou continuar Vem, vem batendo, vem Ela é rápida, hein, galera Olha que não tá, não tá ocupada igual a nossa, não Essa música é linda, velho Tá vendo a nossa base, velho? Olha, vai acontecer o seguinte Vou só te avisar o que vai acontecer A gente vai chegar na base E tu vai começar a atacar qualquer um por aí Nossa, essa neblina com escuridão, velho Beleza, beleza, galera É assim que você leva uma águia para a base Deixa ela bater um pouco Fica feliz Aí, tô feliz? Vambora Os bichos estão todos no neutro No passivo Então eles não vão revidar Não vão matar ela Ah, mas ninguém consegue matar uma alfa assim, cara Mas aí a gente vai estar no nosso terreno De boa na lagoa Se ela me matar Eu vou voltar rapidão Bem morta, bem morta A gente tá chegando já Bem morta Aí, já vou fazer a cela dela, aproveitar Se tivesse o bunker aqui ainda, velho Não, 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 não Matou Nossa senhora Ela vai matar o Wetzel, cara Também Vou tentar puxar ela fora daqui, cara Vai dar certo ou não Que ela tá atacando tudo Ah, aquela gente tá avisando eu ia morrer, cara Mas aí meio fraquinho, né Vamos aproveitar que tá culpado com ela Vou puxar ela pra mim Não, aquela é B10, cara Para de mexer com a B10, velho Não, não Não, não Pousa Cara, tá lagando demais Vai, seja rápido, cara Esses dados não tão fazendo nada mais Nossa senhora Tá pior que Aquele Também, né, cara É uma alfa Volta aqui, maluco Eu não tô dando hitmark nela, galera Traz dela, maluco Corre Ela pousou até, cara Pousou, é Caramba Caramba, galera Caiu? Não tá dando hitmark nela, cara Por quê? Por quê? Por quê que não tá dando hitmark nela, hein, galera? Bom, tá dando hitmark nela, cara Não tá dando hitmark nela, cara Não tá dando hitmark nela, cara Ela foge Ela recupera, né Caiu, 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 caiu Agora caiu, galera Nossa, foi difícil, hein, cara Foi difícil, cara Você é complicado, né, moça? É complicado, moça Cadê a prime, cara? Pegou uma prime aqui Boa, galera Boa, galera 442, alfa 442, alfa Bora pra casa, alfa Agora, você é membro da casa Você matou uma águia, hein, que eu vi Você arrebentou uma águia nossa ali Meu, tinha mandado ninguém atacar E a outra foi atacar Espera aqui Bom, agora temos que fazer a cela dela, galera Nossa, que linda é A cela é feita aqui Da Argentavis Saddle Argentavis Tem que estudar Tem que estudar Minha armadura, o que foi pro saco? Precisa de que pra fazer ela, hein? Agora que não seja difícil Saddle Ride, tinha obsid... Não, nada demais Ride, já temos Vibra, obsid... Vibra... 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 Falta obsid... Não, tinha mil ou pouco em algum lugar Obsid... Fechou? Mas aí, rapaziada Aí, rapaziada É nóis Tem que arrumar minha armadura de volta Mas, primeiro Temos que colocar a cela aqui Nossa, 14 mil de vida 400 de mil Por isso, hein? Maluco Só acelerar ela em GG, galera Olha que linda Essa águia Águia bombeiro Esse aqui, com esse aqui A gente arrebenta E eu não fico com medo com ela, não Porque ela Tem bastante vida, cara Ela recupera rapidão É nóis Vou ficar por aqui Se você gostou Quer ver mais aventuras No ar Que não se esqueça De deixar seu like Adicionar o nosso favorito De deixar um comentário A gente se vê na próxima, galera Grande abraço Arrumar minha armadura aqui E seja feliz Aqui, survivor bro Pro crow, bro, bro Proigram Provision Pro치�ении Transcrição e Legendas Pedro Negri